Já cansado do pecado Viver com Cristo Hoje eu só penso nisto Viajando vou ao mundo arrebatar Muitos dias estão chorando Para esses vou pregando E dizendo Jesus breve vai voltar Eu tenho uma casa no céu E eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá E você amigo não quer Me acompanhar Me acompanhar Lá no céu morar Eu gastava o meu dinheiro Com as coisas desse mundo Com artistas Eu tocava sem parar Já toquei com paralamas Bom dinheiro eu ganhei Mas um dia Jesus Cristo Aceitei Perdi todas minhas coisas Que o mundo pereceu Hoje tenho muito mais Jesus me deu A família está unida Deus mudou a nossa vida Nosso inimigo está caído Já perdeu Eu tenho uma casa no céu Eu tenho uma casa no céu E eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá E você amigo não quer Me acompanhar Me acompanhar Me acompanhar Lá no céu morar Eu tenho uma casa no céu E eu vou pra lá 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 E você amigo não quer Me acompanhar Me acompanhar Lá no céu morar Lá no céu morar Se está pesado Clame por mim Se está desanimado Chame por mim Se precisas de descanso Chame por mim Estou pronto sempre pra desocorrer Se a luta te sufoca Clame por mim Para tudo tenho uma solução Repreendo o inimigo, mando embora Vou te abençoar agora Tem vitória em minhas mãos Eu sou o teu amigo a toda hora Eu resolvo tudo agora Ninguém pode me vencer Eu dou, eu tiro, faço o que eu quero Vem a mim, eu te espero Dou a bênção pra você Se a luz está travada Chame por mim Tua vida está confusa Chame por mim Tenho toda autoridade Posso agir Tua casa está em luta Clame a mim Se quiser ficar curado Chame por mim Depressão Qualquer doença vai sair Estou aqui Vou resolver o teu problema Vou te tirar deste dilema Pode confiar em mim Eu sou o teu amigo a toda hora Eu resolvo tudo agora Ninguém pode me vencer Eu dou, eu tiro, faço o que eu quero Vem a mim, eu te espero Dou a bênção a você Eu sou o teu amigo a toda hora Eu sou o teu amigo a toda hora Eu resolvo tudo agora Ninguém pode me vencer Eu dou, eu tiro, faço o que eu quero Vem a mim, eu te espero Dou a bênção pra você Eu sou o teu amigo a toda hora Quem glorifica tem muita bênção pra contar Eu sou assim, dou glória Cristo sem parar Para ser vencedor Tem que dar um glória É o segredo que o gente tem em sua mão Quem glorifica transporta Sempre na unção Quem tem meu Senhor Vive na glória Glória, glória, glória Vive na glória Glória, glória, glória Vive na glória Diga glória, glória Glória, glória Resalda o Senhor Diga glória, glória Mais alto, glória Mais glória Glória, pra ser vencedor Diga glória Glória, glória Glória, glória Exalta ao Senhor, diga glória Glória, glória Glória, glória Glória, que brancé me grandou Que glorifica-se Tem muitas bendiciones Para contar-te Eu sou assim, doidória, para a crise se parar, para ser vencedor. Tente abrir a boca e dar uma glória. É um segredo que o crente tem em sua mão, que glorifica, transporta. Sempre não são quem teme ao Senhor, vive na glória. Glória, 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 vive na glória. Glória, 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 vive na glória. Glória, 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 glória. Glória, glória, exalda o Senhor. Diga glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Mais alto, glória, mais alto. Glória, glória, exalda o Senhor. As crianças, glória, os jovens, glória. Os velhos, glória, pra ser vencedor. Diga glória, 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 glória. Glória, glória, glória. E saldo o Senhor. Diga glória, glória, glória. Glória, glória, glória. Eu decidi mudar para melhor viver. Foi bom o meu pensar Para poder vencer Não podia mais continuar Desprezando o meu salvador Tudo estava errado em meu viver Mas agora sei que livre estou Hoje livre estou Hoje livre estou Tudo isso Muitos podem até duvidar Muitos podem até duvidar Mas Jesus Cristo mudou O meu viver Hoje livre estou Hoje livre estou Tudo isso Tudo isso Que Jesus fez por mim Hoje mesmo vai fazer por você Hoje livre estou 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 Hoje livre sou Tudo isso que Jesus fez por mim Hoje mesmo vai fazer por você Tudo isso que Jesus fez por mim E me prometeu que vai fazer Muitas maravilhas e todos vão ver Essa casa cheia de poder Milagre, vai haver milagre Milagre, vai acontecer Milagre, vai haver milagre Milagre, vai acontecer Hoje eu quero ver você glorificar Só assim Deus vai realizar Uma grande obra no teu coração Tem milagre hoje, meu irmão Milagre, vai haver milagre Milagre, vai acontecer 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 Milagre, vai acontecer Milagre, vai acontecer Deus me chamou para ganhar As almas para o seu reino Eu tenho ouvido o seu chamar É o ministério que eu tenho Eu sigo as ordens que ele dá Sou servo, tenho que atender Eu faço tudo pela fé E é dele todo o meu querer Ninguém poderá me impedir Se Deus garante que eu vou Continuar no caminho de luz Quem me chamou Foi meu Jesus Deus é tremendo para fazer Grande milagre acontecer A sua letra comigo está Não vou temer Deus vai me ajudar Quem sabe Deus já te chamou E você nunca atendeu Tem muitas vidas para ganhar Por isso ele manda eu Um bom talento teu a mim E eu vou fazer multiplicar Preciso viver sempre assim Pra muitas vidas Pra muitas vidas transformar Quem poderá me impedir Se Deus garante que eu vou Se Deus garante que eu vou Continuar no caminho de luz Quem me chamou Foi meu Deus Deus é tremendo para fazer Grande milagre acontecer A sua letra comigo está Não vou temer Deus vai me ajudar A sua letra comigo está Não vou temer Deus vai me ajudar Deus vai me ajudar Tudo pecado Minha vida destruída Alguém me entregou Um folheto escrito assim Que adianta ao homem Grandear o mundo inteiro Se perder a sua alma É tão ruim É melhor viver com Cristo Hoje eu só penso nisto Viajando vou ao mundo arrebatar Muitos dias estão chorando Para esses vou pregando E dizendo Jesus E dizendo Jesus breve vai voltar Eu tenho uma casa no céu E eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá E você amigo não quer me acompanhar Me acompanhar Lá no céu mora Eu gastava o meu dinheiro Com as coisas desse mundo Com artistas eu tocava sem parar Já toquei com paralamas Já toquei com paralamas Bom dinheiro eu ganhei Mas um dia Jesus Cristo aceitei Perdi todas minhas coisas Que o mundo pereceu Hoje tenho muito mais Jesus me deu A família está unida A família está unida Deus mudou a nossa vida Nosso inimigo está caído Já perdeu Eu tenho uma casa no céu E eu vou pra lá E eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá E você amigo não quer Me acompanhar Me acompanhar Lá no céu morar Lá no céu morar Eu tenho uma casa no céu E eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá E você amigo não quer Me acompanhar Me acompanhar Me acompanhar Lá no céu morar Lá no céu morar Se o teu fardo está pesado Clame por mim Se estás desanimado Chame por mim Se precisas de descanso Chame por mim Estou pronto sempre Pra desocorrer Se a luta te sufoca Chame por mim Para tudo tenho Uma solução Repreendo o inimigo Manda embora Vou te abençoar Agora Tem vitória em minhas mãos Eu sou o teu amigo A toda hora Eu resolvo tudo agora Ninguém pode me vencer Eu dou Eu tiro Eu tiro Faço o que eu quero Vem a mim Eu te espero Dou a bênção pra você Se a luta está travada Chame por mim Chame por mim Tua vida está confusa Chame por mim Tenho toda autoridade Posso agir Posso agir Tua casa está em luta Clame a mim Se quiser ficar curado Chame por mim Depressão Qualquer doença Vai sair Estou aqui Vou resolver O teu problema Vou te tirar Desse dilema Pode confiar Em mim Eu sou o teu amigo A toda hora Eu resolvo Tudo agora Ninguém pode me vencer Eu dou Eu tiro Faço o que eu quero Vem a mim Eu te espero Dou a bênção pra você Eu sou o teu amigo A toda hora Eu resolvo Tudo agora Ninguém pode me vencer Eu vou Eu tiro Faço o que eu quero Vem a mim Eu te espero Dou a bênção pra você Eu te espero Eu te espero Eu te espero A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Por isso ele manda eu Um bom talento teu a mim E eu vou fazer multiplicar Preciso viver sempre assim Pra muitas vidas transformar Quem poderá me impedir Se Deus garante que eu vou Continuar no caminho de luz Quem me chamou Foi meu Jesus Deus é tremendo pra fazer Grande milagre acontecer A sua destra comigo está Não vou temer Deus vai me ajudar A sua destra comigo está Não vou temer Deus vai me ajudar Não vou temer 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 Tempestade estou enfrentando, mas eu vou até o fim Meus inimigos criticam e dizem que eu não vou resistir Tudo entrego em tuas mãos, ó Senhor, abra a porta pra mim Abra a porta pra mim, Senhor, abra a porta pra mim Eu estou precisando de ti, abra a porta pra mim Abra a porta pra mim, Senhor, abra a porta pra mim Eu estou precisando de ti, abra a porta pra mim Sei que a luta faz parte, Senhor, da vida de um cristão Até Cristo lutou pra vencer, pra nos trazer o perdão Eu não mereço teu nada, Senhor, dá-me tua graça, enfim Mas por causa dos meus inimigos, abra esta porta pra mim Abra a porta pra mim, Senhor, abra a porta pra mim Eu estou precisando de ti, abra a porta pra mim Abra a porta pra mim, Senhor, abra a porta pra mim Eu estou precisando de ti, eu estou precisando de ti, abra a porta pra mim Abra a porta pra mim, Senhor, abra a porta pra mim Abra a porta pra mim, Senhor, abra a porta pra mim Eu estou precisando de ti, abra a porta pra mim Obrigado, Deus Obrigado, Deus Veja aí a minha mão trabalha no meio da igreja Veja como eu transformo toda maldição em bênção Veja quanto anjo descendo, trazendo vitória Eu sou forte, sou tremendo, sou o rei da glória Estou tomando providência lá em sua casa Vou salvar sua família e começo agora Vou curar a enfermidade e abrir as portas Eu governo as nações, eu sou o rei da glória Glorifica, 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 glorifica Não pare de glorificar Manda glória, manda glória, manda glória, manda glória Glorifica, Deus está nesse lugar Quem não fala em língua vai falar agora Se prepare que já eu estou voltando Missionários capacito pra ganhar o mundo Quando falo eu garanto, sou Deus profundo Quero preparar obreiro pra minha seara E quem pode impedir se eu estou chamando A obra de bruxaria já mandei embora Pode receber, poder, vou te encher agora Então, glorifica, 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 glorifica Não pare de glorificar Manda glória, manda glória, manda glória, manda glória Glorifica, Deus está nesse lugar Glorifica, 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 glorifica Deus está nesse lugar Oh glória da Glória Igreja Meu barco balança De um lado pro outro Mas eu não caio A noite é escura A prova é dura Da obra eu não saio Jesus me avisou Que eu ia passar Por tribulação E em meio à luta Eu sinto sua graça E plena unção Eu venço esta batalha O meu Jesus não falha Me guarda com amor Nasci para vencer Sou mais que vencedor Ainda que as ondas Me tentem afogar Jesus está no barco Levanta sua voz Faz tudo acalmar Se eu não reclamar A vitória é certa Deus me promete Jeju e oro As vezes eu choro E Deus não me esquece Se vou sucumbir Clamo pelo nome Do Senhor Jesus Do Senhor Jesus Que envia um anjo E a escuridão Transforma-se em luz Eu venço esta batalha O meu Jesus não falha Me guarda com amor Me guarda com amor Nasci para vencer Sou mais que vencedor Ainda que as ondas Me guarda com amor Me tentem afogar Jesus está no barco Levanta sua voz Mas tudo vale ao mar Eu venço esta batalha O meu Jesus não falha Me guarda com amor Me guarda com amor Nasci para vencer Sou mais que vencedor Ainda que as ondas Me tentem afogar Jesus está no barco Levanta sua voz Mas tudo vale ao mar Jesus está no barco Levanta sua voz Mas tudo vale ao mar Jesus está no barco Jesus está no barco Mas tudo vale ao mar Jesus está no barco Mas tudo vale ao mar Jesus está no barco Eu decidi mudar Para melhor viver Foi bom o meu pensar Para poder vencer Não podia mais continuar Não podia mais continuar Desprezando o meu salvador Tudo está no barco Jesus está no barco Muitos podem até duvidar Mas Jesus Cristo mudou Jesus está no barco Jesus está no barco Música Música Hoje lhe brilho, hoje lhe brilho, Muitos podem até duvidar, mas Jesus Cristo mudou meu viver. Hoje lhe brilho, hoje lhe brilho, Tudo isso que Jesus fez por mim, Hoje mesmo vai fazer por você. Hoje lhe brilho, hoje lhe brilho, A cruz pra mim foi preparada, A dor que eu já suponei. Moroas de espinhos em mim pusera, Nem mesmo assim eu reclamei. Soltaram barrabás e me prenderam, As noites escárnios sofriam em mim. Morri, mas ao terceiro dia, A morte eu venci. Na cruz morri crucificado, Só pra salvar o pecador. O homem viu que não me amava, Mostrei meu grande amor. Eu sei que o homem é muito frágil, E a cruz não pode suportar, Por isso desci só pra morrer, Pro meu amor demonstrar. Agora quero salvar o mundo, Que sofre a curas e aflições. Guardar os servos que me recebem, Dentro dos corações. Na cruz morri crucificado, Só pra salvar o pecador. O homem viu que não me amava, Mostrei meu grande amor. Mostrei meu grande amor. No livro de Apocalipse, no capítulo 6, Nos versículos 9 e 10, Lemos o seguinte, E havendo aberto o quinto selo, Vi debaixo do altar as almas, Dos que foram mortos, Dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, E por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, Dizendo, Até quando, Até quando, Ó verdadeiro santo dominador, Não subas e vingas o nosso sangue, Dos que habitam sobre a terra. Até quando não vingarás o nosso sangue? Até quando, Senhor? Até quando? Derramamos nosso sangue pelo evangelho? Até quando, Senhor? Até quando? Nos fizeram todo mal por Tua causa? Até quando? Até quando, Senhor? Até quando? Somos mártires, Sofremos muitas dores. Até quando, Senhor? Até quando? Ó Senhor, Vinga o nosso sangue, Sim. Ó Senhor, Vinga o nosso sangue, Sim. Até quando? Não vingarás o nosso sangue? Até quando, Senhor? Até quando? Senhor, Vinga o nosso sangue, Vinga o nosso sangue, Senhor? 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 Oh, Senhor, vinga o nosso sangue, sim, até quando não vingarás o nosso sangue? Até quando, Senhor? Até quando? A cruz pra mim foi preparada A dor que eu já suponei Moroas de espinhos em mim pusera Nem mesmo assim eu reclamei Soltaram barrabás e me prenderam Às noites escárnios sofri a mim Morri mais ao terceiro dia A morte eu venci Na cruz morri crucificado Só pra salvar o pecador O homem viu que não me amava Mostrei meu grande amor Eu sei que o homem é muito frágil E a cruz não pode suportar Por isso desci Só pra morrer Pro meu amor demonstrar Agora quero salvar o mundo Que sofre Que sofre A curas e aflições Guardar os servos Que me recebem Dentro dos corações Na cruz morri crucificado Só pra salvar o pecador Só pra salvar o pecador O homem viu que não me amava Mostrei meu grande amor Mostrei meu grande amor Veja aí a minha mão trabalha no meio da igreja Veja como eu transformo toda maldição em bênção Veja quanto anjo descendo trazendo vitória Eu sou forte, sou tremendo, sou o rei da glória Estou tomando providência lá em sua casa Vou salvar sua família Vou salvar sua família e começo agora Vou curar a enfermidade e abrir as portas Eu governo as nações, eu sou o rei da glória Glorifica, 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 glorifica Não pare de glorificar Manda glória, manda glória, manda glória, manda glória Glorifica, Deus está nesse lugar Quem não fale língua vai falar agora Se prepare que já eu estou voltando Missionário 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 Eu garanto, eu garanto Eu garanto, sou Deus profundo Quero preparar obreiro pra minha seara E quem pode impedir se eu estou chamando A obra de bruxaria A obra de bruxaria já mandei embora Glorifica Pode receber poder, vou te encher agora Glorifica, 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 glorifica Não pare de glorificar Não pare de glorificar Manda glória, manda glória, manda glória, manda glória Glorifica, Deus está nesse lugar Glorifica, glorifica, manda glória, manda glória, glorifica Glorifica, glorifica, Deus está nesse lugar Glória da glória, igreja Glória da glória, igreja Glória da glória, igreja Glória da glória, igreja da glória Meu grito é de louvor Só ao meu bom Jesus A minha vida ganhou Naquela dura cruz Ninguém vai me impedir Se eu canto ao Senhor Vou sempre anunciar Meu grande salvador Quando amanhece eu sinto Eu vi, eu vi A sua mão sobre mim Quando amanhecer te agradeço O seu amor sem ti Dispensei o mundo cruel Hoje eu estou na luz Estou caminhando pro céu Vou ver o meu Jesus A sua mão sobre mim A sua mão sobre mim Quando amanhece eu sinto Eu vi, eu vi A sua mão sobre mim Quando amanhece eu sinto O seu amor sem fim O mundo é tão cruel Eu quero ir pro céu O seu amor sem fim No livro de Apocalipse No capítulo 6 Nos versículos 9 e 10 Lemos, lemos o seguinte E havendo aberto o quinto selo Vi debaixo do altar E clamar as almas Dos que foram mortos Por amor da palavra de Deus E por amor do testemunho Que deram E clamavam com grande voz Dizendo Até quando Ó verdadeiro santo dominador Não subas e fingas O nosso sangue Dos que habitam Sobre a terra Até quando Não vingarás O nosso sangue Até quando Senhor Até quando Derramamos Nosso sangue E pelo evangelho Até quando Senhor Até quando Nos fizeram Todo mal Por tua causa Até quando Senhor Até quando Somos mártires Sofremos Muitas dores Até quando Até quando Até quando Oh Senhor Vinga o nosso sangue Oh Senhor Oh Senhor Vinga o nosso sangue Sim Oh Senhor Vinga o nosso sangue Oh Senhor Vinga o nosso sangue Vinga o nosso sangue Vinga o nosso sangue Senhor Até quando Vinga o nosso sangue Vinga o nosso sangue Vinga o nosso sangue Até quando não vingarás o nosso sangue? Até quando, Senhor? Até quando? Até quando, Senhor? Até quando? Até quando, Senhor? Até quando? Meu barco balança de um lado pro outro, mas eu não caio. A noite é escura, a prova é dura, da obra eu não saio. Jesus me avisou que eu ia passar por tribulação. E em meio à luta, eu sinto sua graça e plena unção. Eu venço esta batalha, o meu Jesus não falha. Eu venço esta batalha. Me guarda com o amor, nasci para vencer, sou mais que vencedor. Ainda que as ondas me tentem afogar. Jesus está no barco, levanta sua voz, faz tudo acalmar. Se eu não reclamar, a vitória é certa, Deus me promete. Jejuo e oro, às vezes eu choro e Deus não me esquece. Se vou sucumbir, clamo pelo nome do Senhor Jesus. Que envia um anjo e a escuridão transforma-se em luz. Eu venço esta batalha, o meu Jesus não falha. Eu venço esta batalha, o meu Jesus não falha. Me guarda com o amor, nasci para vencer, sou mais que vencedor. Ainda que as ondas me tentem afogar. Jesus está no barco, levanta sua voz, faz tudo acalmar. Eu venço esta batalha, o meu Jesus não falha. Eu venço esta batalha, o meu Jesus não falha. Eu venço esta batalha, o meu Jesus não falha. Eu venço esta batalha, o meu Jesus não falha. Eu venço esta batalha, o meu Jesus não falha. Ele levanta a sua voz, faz tudo acalmar. Eu venço esta batalha, o meu Jesus não falha. Veja aí a minha mão trabalha no meio da igreja, veja como eu transformo toda maldição em bênção, veja quanto anjo descendo, trazendo vitória, eu sou forte, sou tremendo, sou o rei da glória. Estou tomando providência lá em sua casa, vou salvar sua família e começo agora, vou curar a enfermidade e abrir as portas, eu governo as nações, eu sou o rei da glória. Glorifica, 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 não pare de glorificar, manda glória, manda glória, manda glória, manda glória, glorifica, Deus está nesse lugar. Glória 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 Deus está nesse lugar Oh glória da glória igreja Meu barco balança De um lado pro outro Mas eu não caio A noite é escura A prova é dura Da obra eu não saio Jesus me avisou Que eu ia passar Por tribo nação E em meio a luta Eu sinto sua graça E plena unção Eu venço esta batalha O meu Jesus não falha Me guarda com amor Nasci para vencer Sou mais que vencedor Ainda que as ondas Me tentem afogar Jesus está no barco Levanta sua voz Faz tudo acalmar Se eu não reclamar A vitória é certa Deus me promete Jeju e oro Às vezes eu choro E Deus não me esquece Se eu não reclamar Se eu não reclamar Se eu não reclamar Eu venço esta batalha Eu venço esta batalha Eu venço esta batalha Eu venço esta batalha O meu Jesus não falha O meu Jesus não falha Me guarda com amor Nasci para vencer Sou mais que vencedor Ainda que as ondas Ainda que as ondas Me tentem afogar Jesus está no barco Levanta sua voz Faz tudo acalmar Faz tudo acalmar Jesus está no barco Levanta sua voz Faz tudo acalmar Jesus está no barco Jesus está no barco Faz tudo acalmar Eu decidi mudar Para melhor viver Foi bom o meu pensar Pensar Para poder Para poder Pensar Para poder Pensar Tudo estava errado Tudo estava errado Em meu viver Mas agora Sei que livre Estou Hoje Hoje Livre Sou Hoje Livre Sou Muitos podem Jesus Duvidar Mas Jesus Cristo Mudou O meu viver Hoje Livre Sou Hoje Livre Sou Tudo isso que Jesus fez por mim Hoje mesmo vai fazer por você Hoje líbido Hoje líbido Muitos podem até duvidar Mas Jesus Cristo mudou meu viver Hoje livre sou Hoje livre sou Tudo isso que Jesus fez por mim Hoje mesmo vai fazer por você Oh A cruz pra mim foi preparada A dor que eu já suponei Coroa de espinhos em mim puseram Nem mesmo assim eu reclamei Soltaram barrabás e me prenderam As noites escárnios sofri a mim Morri mais ao terceiro dia A morte eu venci Na cruz morri crucificado Só pra salvar o pecador O homem viu que não me amava Eu sei Eu sei Que o homem é muito frágil E a cruz E a cruz não pode suportar Por isso desci Por isso desci Só pra morrer Pro meu amor demonstrar Pro meu amor demonstrar Agora quero salvar O mundo O mundo Que sofre A curas e aflições Guardar os servos Que me recebem Dentro dos corações Na cruz Na cruz morri crucificado Só pra salvar o pecador O homem viu que não me amava Mostrava Mostrei Meu grande amor Mostrei Meu grande amor Meu grande amor No livro de Apocalipse No capítulo 6 Nos versículos 9 e 10 Lemos o seguinte E havendo aberto o quinto selo Vi debaixo do altar as almas Dos que foram mortos por amor da palavra de Deus E por amor do testemunho que deram E o clamavam com grande voz dizendo Até quando Ó verdadeiro e santo dominador Não subas e vingas o nosso sangue Dos que habitam sobre a terra Até quando não vingarás o nosso sangue Até quando Senhor Até quando Derramamos nosso sangue pelo evangelho Até quando Senhor Até quando Nos fizeram todo mal por tua causa Até quando Até quando Senhor Até quando Vingarás o nosso sangue Até quando É o nosso sangue Até quando Até quando Para mim foi preparada a dor que eu já suponei. Coroas de espinhos em mim pusera, Nem mesmo assim eu reclamei. Soltaram barrapas e me prenderam, Às noites escárnios sofri a mim. Morri, mas ao terceiro dia, A morte eu venci. Na cruz morri crucificado, Só pra salvar o pecador. O homem viu que não me amava, Mostrei meu grande amor. Eu sei que o homem é muito frágil, E a cruz não pode suportar. Por isso desci, Só pra morrer, Pro meu amor demonstrar. Agora quero salvar o mundo, Que sofre a curas e aflições. Guardar os servos que me recebem, Dentro dos corações. Na cruz morri crucificado, Só pra salvar o pecador. O homem viu que não me amava, Mostrei meu grande amor. Mostrei meu grande amor. Veja aí a minha mão, Trabalha no meio da igreja. Tchau, tchau.